Bom, hoje eu vim jogar Anime Street E assim, eu acho que eu perdi um tempo muito grande Pôndo nesse jogo na minha vida, velho É sério, é tipo super sério Eu perdi um belíssimo de um tempo Porém, mano, eu consegui farmar muita coisa Só não consegui farmar essas gemas ainda Não tenho nenhuma delas, tá ligado? Então, eu acho que ela deve ser fazendo dungeon Eu não fiz dungeon nem nada até então Só que o meu level tá bem mais alto do que antes E eu já consegui comprar algumas coisas novas Tipo, vem cá, vem pra entender Tá aqui, ó Cara, eu já consegui chegar bem longe Até, mano, no jogo perto das coisas que tem Eu passei por alguns mundos E olha só quais são eles Ah, verdade Agora sim Ah, tem como equipar dois Real, né? Eu vou dar... Nossa, eu vou dar duas dessas na mão dele, velho O dano dele vai multiplicar muito Aqui Agora sim, meu amigo, tá mais forte Bom, olha só Eu consegui passar pelo mundo, né? De Konoha, obviamente O de Konoha foi bem fácil Foi bem fácil, caramba, né? Foi difícil e tal Mas eu consegui passar bem rápido Tanto que agora eu consigo derrotar qualquer NPC daqui Num tapa, muito suave E também depois você começa a juntar dinheiro nesse jogo, mano Você fica, tipo, muito, muito forte Tanto que agora eu tenho o Vegeta, né? Que antes eu tava usando um personagem muito merda Agora o personagem que eu tô usando é o Vegeta E olha só O Vegeta, o multiplicador dele de ganho É 0.75x Ele é muito forte Enquanto o meu Jiraya era 0x Então, tipo, pô O Vegeta é bem, bem, bem melhor, tá ligado? Bom, aí eu passei também pelo mundo de Nanatsu Que foi, bom, um pouco turbulento Mas depois de um tempo eu consegui Que agora eu consigo derrotar todos os NPCs em um tapa apenas Depois disso eu tô no mundo atual, né? Que eu tô aqui Esse aqui é difícil, mano É o mundo de Hunter Ele é muito treta E, tipo, eu tô na missão de derrotar o Krono, tá ligado? O Krolo, como eles se chamam Só que, tipo, mano Cara, é super difícil Vocês vão entender daqui a pouco Porque é super difícil Eu vou tentar usar também um boost aqui, mano De Double Damage Ver se me ajuda em algo Posso acertar alguma coisa Porque, olha só O meu dano atualmente Ele é, tipo, 1 trilhão, tá ligado? Só que, tipo Só o Hisoka Ele já tem 2 trilhões de vida E o Krolo Que é o cara que eu tenho que derrotar Que aquele maluquinho que tá ali Ele tem 20 trilhões A sorte é Que eu tô solo aqui nesse servidor E eu consigo, tipo Atacar ele várias vezes, tá ligado? E, tipo, ir sendo derrotado E derrotando ele Porque, vou mandar a real É bem difícil É, tipo, bem, bem, bem difícil Tipo, o Hisoka Dá uma atividade bem grande O Hisoka aqui tem, tipo, 2 trilhões de vida Ele já, tipo, não me dá dano nenhum Aí chega o maldito ali E dá muito dano E eu descobri também Que realmente pra você upar nesse jogo, cara Depois você vai upando Upando, upando, upando Os bagulhos ficam muito surreal de fácil Porque eu ganho bilhões agora Pro personagem que eu derroto, tá ligado? Antigamente, tipo, pô Era difícil pra mim ter alguma coisa, né? Vai, vai, não morre, não morre Não, ficou com dor Ai, que merda, mano Nossa Cara, eu quero ver Quando eu tiver que derrotar o boss, velho Nível pra entrar 3 trilhões Detalho bem importante, tá? Eu preciso de ter 3 trilhões Pra pelo menos entrar ali Só, tipo, pouca coisa Tá ligado? Foi bom Coisa boba Só 3 trilhões, só Tá louco? Nada a ver, mano Bem que cada inimigo que eu derroto aqui Eles já dão, tipo, 600 milhões de níveis Então, tipo, dá bastante E se eu derrotar o Zissoka Ele já dá em bilhão Tá ligado? Olha só Tá vendo? Ele dá 6 bilhões de níveis Tipo, pra mim compensa bastante, mano Muito, muito mesmo Cada Zissoka que eu derrotar é 6 bilhões E o Crolo, ele também dá muito de nível Olha só Vou derrotar ele aqui Tá vendo? Ele dá 60 bilhões de níveis Então, tipo, ele deixa você muito mais forte Derrota ele uma vez Já fica, tipo, muito mais forte Eu só vou ter que derrotar ele Pelas contas de matemática Que a gente for fazer 30 vezes, pô Tá do lado Rapidinho Para Prescura falar que isso aqui Não vai ser rápido, pô Só talvez seja um pouco Depois de maluco Ele dá 1 trilhão por cada etapa Ah, agora eu já consigo derrotar ele Olha só Ele dá 60 bilhões de níveis Só que eu não consigo derrotar ele várias vezes, né? Se ele tá respawnando no morro Mas Eu já consigo derrotar ele, tá ligado? Eu já tô bem forte nesse jogo até Eu só não fiz uma coisa, mano Eu até agora não consegui montaria Eu acho que no jogo não deve ter montaria, mano Pra ser bem sincero Porque de tudo que eu fiz até agora Eu não consegui montaria ainda Pra mim é muito estranho eu não ter montaria Tipo Super estranho mesmo, tá ligado? Como assim eu não tenho montaria ainda? Não faz o menor sentido Tipo Eu já tô com quase 1 trilhão de força, mano Tipo Eu tu repletei várias missões Eu não tenho montaria nenhuma E pelo que aparece no jogo Tipo Tem várias montarias Várias Não é só uma que tem não Tem várias Calma aí, amigão Vou só pegar 1 trilhão aqui de força Aí a gente já troca uma ideia de gente pra gente, tá ligado? Tipo De homem pra homem Eu diria Porque tu é bem forte Então tipo Se eu não tiver 1 trilhão aqui Ai, meu Vegeta também tá ganhando muito Então tipo Pô, pode ser que meu Vegeta chegue em 2 trilhões Pra ter encontrado ele muito fácil Se meu Vegeta chegar em 2 trilhões Eu termino muito de boa essa quest Muito, muito de boa E até eu chegar É, até eu chegar Ele vai chegar em 2 trilhões Porque ele vai começar a dar 2 trilhões por tapa Ele vai ter que dar 10 tapas no Chrome Até o Cole acertar nele 5 tapas Que é o suficiente pra me derrotar Cara Vai demorar Tá ligado? Vai demorar, mano Não é uma tarefa fácil com um amigão aí não Uma tarefa bem difícil, manda real Já era, foi 1 trilhão e o Vegeta com 2 É Hit Kill no Hisoka E em você vai ser mais rápido Agora eu consigo te derrotar Falei? Agora eu consigo derrotar ele Eu consigo derrotar ele ao mesmo tempo E derrotando o Hisoka que tá aqui do lado E o resto é derrotar só mais um pra completar minha quest O último que falta Vai lá Mano, eu consigo derrotar sem ser derrotado aqui Consigo Nossa, agora eu consigo muito, moleque Eu só tenho agora Ah, eu acho que já tô no... É 3 trilhões, né? Pra passar pro próximo Eu ia falar, acho que já tô no nível Mas eu acho que é 3 trilhões pra passar pro próximo Deixa eu ver Porque, tipo, eu já cheguei na missão de derrotar o Meruen, tá ligado? Ele é muito forte? É Faz É, ele é 3 trilhões, né? Pra pensar que esse maldito aqui que a gente tá enfrentando é 1 trilhão Eu acho que a gente vai ter que ficar enfrentando ele mais algumas vezes E mandar muita real, cara Tipo, mais algumas muitas vezes Porque até pegar 3 trilhões vai demorar um pouco O bom é que até lá o meu Vegeta ele vai upar muito Muito, muito O bichão vai voar de ficar forte, com certeza absoluta Ah, o bom é que ele consegue me derrotar, né? Vamos pensar positivo Minha vida regenera super rápido Meu level tá 1.66 trilhões Mas eu tenho que continuar aqui atacando ele E meu Vegeta já tá com 3.47, mano De, tipo 3 Nossa, 3.60 de level, mano Ele tá evoluindo muito rápido Bom, se pau, eu fiquei forte o suficiente, né? Tipo, mano Eu farmei até chegar a level 6 trilhão, velho Lá perde 3 Eu farmei até chegar a 6 Porque eu sempre penso Mano, o dobro é melhor que nada Tá ligado? Então, tipo Mano, eu farmei até chegar o dobro Eu tô com muita welcome run E é bom que, tipo, eu já tô com quase 5k Com isso aí Na hora que eu vou pro próximo mundo Eu já posso, tipo, só desbloquear uma arma nova Tá, vamos nessa Chegou a hora, amigão Ah, não, acho que eu vou derrotar ele bem fácil, velho Vou não Esquece que eu falei Vou não Não, vou sim Vou sim Ah, se eu não tivesse farmado o dobro Eu teria perdido Tá vendo? É por isso que foi melhor ter farmado 6 trilhão Ah, cheguei no mundo de... Oh, mundo de Joe Joe Esquece que eu falei Eu ia falar que ele é um dos últimos Mas nada a ver Que isso? Que isso? O amigo tem 250... Tá de sacan... Não, tá de sacanagem Pô, ninguém montaria até agora Mano, tá de sacanagem Que o NPC mais fraco daqui tem 250 trilhões de vida Não, pô, só pode ser brincadeira Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O NPC mais fraco tem realmente 250 trilhões de vida Que isso? Jesus É, realmente O meu NPC mais fraco tem 250 trilhões de vida Meu Deus Tá, eu vou ter que farmar mais umas Open Run aqui, mano Lá em Hunter City, véi Não tô ferrado, mano Sério, se não, eu tô, tipo, muito ferrado, cara Caraca Meu Jesus Cristo do céu Nossa, eles têm... Cara, eu tava acostumado a derrotar NPC com... Com... Tipo, 10 trilhões de vida Tipo, 50 trilhões de vida foi absurdo pra mim ter derrotado Agora me aparece um cara Um cara Um único cara Que é o NPC mais simples De 250 trilhões Nossa, eu vou ter que ficar farmando aqui com esse colo aí durante muito tempo, cara Ah, é verdade, eu posso pegar uma outra arma A de Jojo agora Deixa eu dar uma olhada Ahn... Aqui É, eu comprei Eu não sei se ela ajuda muito, mas... Deve ajudar em alguma coisa, né Essa aqui dá 0.4 Essa aqui dá 0.6 Ah, é superior, pô É melhor já do que eu tinha É bem melhor do que eu tinha É bem, bem melhor mesmo do que eu tinha Já é superior já Mas... Não, não, não Calma, nesse mundo aqui eu não tô aqui ainda não Caraca Os inimigos daqui 250 trilhões, velho É muita coisa pro pobre Nemafu Eu sou um coitado, velho Caraca, eu sou muito um coitado É muita coisa pro pequeno Nemajon, cara Eu sou um coitado total aqui Não tenho o que fazer não isso Dá spin, por favor Não tenho o que fazer não, velho Caraca Já pensou Eu cato um personagem bom? Óbvio que eu não cato Porque eu sou muito engraçado Mas já pensou Tipo, eu dou spin E pede, sei lá Um Naruto Ou um Meliodas Ele deve ser bem forte até Não faço a menor noção Mas eu acho que deve ser forte Provavelmente É, eu vou ter que ficar aqui farmando Nesse amigo aqui Até eu ficar mais forte Porque eu não vou conseguir Chegar naquele mundo lá Com esse tantinho que eu tenho aqui Nem ferrando, cara Nem ferrando mesmo É muita coisa É tipo 250 trilhões, velho O cara tem de vida Eu tenho que ter pelo menos Aí meu personagem dando Sei lá 50 trilhões de dano Por tapa Porque senão não sobreviva Um tapa dele Ele tem muito level E muita vida acima de mim E eu vou ter que ficar aqui em mim E eu vou ter que ficar aqui em mim